...bordados no programa da semana passada com o site CaféNet, que dedica seu espaço para a comercialização de café. Hoje, retornaremos ao assunto com o site Saúde em Movimento, que fornece aos seus usuários uma variedade de informações, serviços e produtos relacionados ao tema saúde. Estou aqui com um dos desenvolvedores do site, Maurício Lima, que nos mostrará como um site segmentado, quando bem estruturado, pode trazer bons resultados, tanto para quem vende e anuncia, como para quem compra e consome informações pela internet. Como vai, Maurício? Tudo bem? Tudo bem. Maurício, com a diversidade de sites e informações existentes na internet, pesquisar assuntos na rede e encontrar boas fontes de informação pode ser mais complicado do que se imagina. Você acredita que segmentar, ou seja, abordar e demonstrar um só tema, mas de forma completa, é a melhor alternativa para sanar essa dificuldade? Você tocou em dois itens muito importantes. O primeiro seria a questão da construção de grandes portais, que facilitaria a vida dos usuários, de tal forma que eles não tivessem de ficar fazendo essa pesquisa de uma forma infinita, como a internet hoje, vamos dizer, que é quase infinita. Então, existem já alguns sites, que é o caso Saúde em Movimento, onde centraliza bastante informação sobre o tema saúde. A outra, o outro ponto que você tocou, que é muito importante, é a questão da confiabilidade dessa informação. A grande parte dos textos que existem hoje na internet, eles não têm fontes científicas, são escritos por pessoas que não declaram nem as fontes científicas, nem o estudo que ele realizou para determinar aquele texto, para escrever aquele texto que ele fez. A quem se destina o site Saúde em Movimento? O Saúde em Movimento, ele se destina tanto para os usuários, o público em geral, quanto para os profissionais da área de saúde. Temos sessões bem determinadas para cada um desses públicos. Nós temos uma sessão só de notícias, que ela é escrita em uma linguagem mais acessível a todas as pessoas que não são profissionais, aos leigos. E temos sessões como as das revistas científicas, onde profissionais da área de saúde podem estar encontrando informações com fontes científicas e tudo bem explicado para a elaboração de novas condutas e novos tratamentos. Os espaços de informação, serviços e produtos do site são todos eles comercializados? O Saúde em Movimento, nós temos uma política de todos os nossos serviços para os nossos usuários, eles são todos gratuitos. Então, nós temos parceiros como a Micromédia, a Cardiomédia, que patrocinam parte do site, viabilizando de tal forma que nós podemos oferecer para todos os nossos usuários todos os serviços de graça. É mais fácil comercializar espaços publicitários e de vendas em um site com o público-alvo assim bem definido? A grande vantagem de você ter um site segmentado é que a propaganda nesse local, ela vale mais. Por exemplo, se você entra em um grande portal de todos os assuntos, se uma empresa de determinado segmento anuncia nesse site, ela não vai ter uma especificidade muito grande de público. Enquanto que em sites segmentados como Saúde em Movimento, as empresas que trabalham na área de saúde vão ter a certeza que quem está entrando no site para verificar as informações e visualizar as propagandas, são pessoas interessadas na área de saúde. Agora eu vou pedir ao Maurício para nos explicar como funcionam algumas das sessões do site. Por exemplo, as revistas e o dicionário biomédico. As revistas científicas, eu trouxe até alguns modelos aqui, são revistas científicas de publicação de artigos científicos que existem em versões impressas e a versão digital delas ficam dentro do Saúde em Movimento. Essa versão digitalizada corresponde a todo o conteúdo das revistas? A todo o conteúdo das revistas. Como são várias revistas, nós criamos uma ferramenta de pesquisa, onde nossos usuários podem estar tendo acesso a uma pesquisa a centenas e centenas de artigos científicos. Isso é uma ferramenta mais para os profissionais da área de saúde. Enquanto o dicionário biomédico, ele hoje já é o maior dicionário biomédico da internet brasileira, tanto em número de termos, quanto no tamanho em si, número de páginas. Ele traz centenas e centenas de doenças, onde nossos usuários podem estar entrando e tirando dúvidas quanto a diversas doenças. Além do dicionário biomédico e das revistas científicas, o Saúde em Movimento, toda semana, traz novas reportagens e notícias sobre saúde para o público em geral. Além disso, temos uma sessão sobre drogas, uma sessão sobre criança. Vamos estar inaugurando agora uma sessão para homens e uma sessão para mulheres e muito, muito mais informação. São mais de duas mil páginas, mais de dois mil textos sobre saúde. Então, é uma imensidão muito grande. Existem alguns testes de saúde no site. Esses testes são preparados por profissionais da área de saúde. E eu queria saber também se são destinados somente a profissionais para serem aplicados nos seus clientes ou pacientes. Ou podem ser utilizados diretamente pelo usuário da internet. É, nós temos duas sessões bem distintas. Uma é a avaliação física, na qual é destinada para profissionais da área de saúde, onde temos diversos programas que os profissionais precisam de aparelhos para que façam certas medições e precisam desses dados para que faça o programa funcionar. A outra sessão é avaliar sua saúde. Essa sessão é exclusiva para o público em geral, onde os usuários podem estar verificando dependência de cigarro, débito de sono, risco cardíaco. Então, são vários protocolos, vários programinhas que a pessoa responde a algumas perguntas e ele já lhe dá o resultado na hora. De que forma um profissional ou um fornecedor da área de saúde deve proceder para fazer parte do site? O Saúde e o Movimento, inclusive, está lançando agora o primeiro prêmio Saúde em Movimento de Literatura Científica, na qual vai abrir a possibilidade de profissionais de estarem participando e ajudando no desenvolvimento de um novo conteúdo para o Saúde e o Movimento. Quanto a empresas, temos parcerias como a própria Micromédia, que é uma desenvolvedora de softwares também, que estamos desenvolvendo ferramentas em conjunto. E o Saúde e o Movimento está sempre aberto para novas parcerias, tanto na área de saúde em si, quanto em todas as outras áreas. Eu vi no site que vocês também têm uma adaptação, uma versão, para quem é usuário do Pocket PC, não é isso? Isso. O Saúde e o Movimento, ele é o primeiro site de saúde que desenvolveu uma versão própria para os usuários de Pocket PC. A maioria, a grande maioria dos sites, hoje em dia, ele é desenvolvido do tamanho 800 por 600 pixels. O Saúde e o Movimento tem uma versão que abrange quase todo o conteúdo, mais de mil páginas de informação, inclusive o nosso dicionário biomédico, nossas notícias semanais, onde nossos usuários podem estar acessando de um Pocket PC de qualquer lugar. O Saúde e o Movimento já foi prestigiado como o maior prêmio da internet brasileira, o IBEST. O que garantiu o prêmio ao site? Além do IBEST, o Saúde e o Movimento também ganhou um prêmio, que foi o Top KD, que foi considerado pelo site KD como o melhor site de saúde do Brasil. Eu acredito que é a aceitação dos nossos usuários, porque nesses dois prêmios, os usuários votaram na gente, e acredito que a qualidade do site, a qualidade da informação, a seriedade do qual a informação é disposta, eu acredito que isso aí fez com que nossos usuários nos votassem, ajudassem a gente, a gente conquistasse esses dois prêmios importantes. O site também comercializa produtos? O Saúde e o Movimento hoje apresenta uma extensa lista de fornecedores de produtos na área de saúde. No futuro, nós estaremos vendendo alguns desses produtos diretamente do Saúde e o Movimento. Maurício, uma última pergunta. Você costuma comprar pela internet? Costumo sim, inclusive esse Pocket PC eu comprei pela internet. E qual a sua avaliação em relação à compra? Acredito que hoje você já pode comprar um produto pela internet de uma forma bem segura. Alguns sites já apresentam selos de segurança, são empresas que qualificam essa empresa virtual, e as classificam como uma via segura de se comprar algo pela internet. Então, procurar comprar sempre de empresas confiáveis. O Mercados Online, então, agradece a sua presença. Obrigado. Voltamos já. Mercados Online Utilize esta arma contra o crime. Disque Denúncia. Mais de 60% das ligações solucionadas. Ajude a fazer justiça. Disque Denúncia. Telefone 323-8855. Use cinto de segurança. Moderna. Disque Denúncia. Disque Denúncia. Disque Denúncia.